Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente continuando a nossa análise do Paranormal State ou Estado Paranormal com o Homem Sombrio. Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, tá? Essa semana eu fiquei sem computador, tá? Hoje é dia 12 de setembro, terça-feira, já passou da meia-noite e eu tô gravando pra vocês esse vídeo e essa semana foi muito complicada, a semana do feriado, porque eu fiquei sem computador em casa, então eu não consegui responder diretamente todos os e-mails, atender todas as pessoas com diversas solicitações e me comunicar com vocês, porque eu fiquei sem computador, então foi inviável responder todos vocês e graças ao Max do Japão e a Adriana Araújo aqui de São Paulo, eles conseguiram resolver meu problema à distância e a máquina voltou, tá? Eu fiquei com quase todos os vídeos realmente pendentes em termos de renderização, porque isso acontece nessa máquina, então realmente quase foi uma semana perdida por causa de um problema de ventilação do meu equipamento. Então, gente, desculpa aí realmente, porque foi inviável, inviável realmente atender a todas as solicitações, eu não tive como acessar meus e-mails, tá? Então realmente ficou bem, bem complicado pra mim. Então vamos fazer essa análise do que é esse estado paranormal chamado Homem Sombrio e ver o que nossos meninos paranormais ou pesquisadores do paranormal estão trazendo nesse episódio. Eu não assisto nenhum episódio antes, são quase 22 minutos de vídeo. Eu estou curioso pra saber e fazer uma análise do que se esconde atrás dessas criaturinhas, das missões do Ryan e sua equipe de estudantes do paranormal. A AN Television Network não é responsável pelas ideias referentes ao sobrenatural apresentadas neste programa. Histórias reais da Sociedade de Pesquisa Paranormal de Penn State. Todos os anos chegam centenas de relatos de atividade paranormal. Os mais graves são investigados. Este é um desses casos. Como ousa entrar na minha casa? Eita! Se teve alguma coisa a ver com a morte do meu filho, eu quero saber agora. Eita! Parece comigo. Diante de mim está Rafael, atrás de mim está Gabriel, a minha direita Micael, a minha esquerda Oriel. Não vamos a lugar algum. Ou você fala conosco, ou nos livraremos de você. Caramba! Eu sou um investigador paranormal. Quando era criança, tive experiências assustadoras com o sobrenatural e agora procuro respostas. Quando entrei na Universidade Penn State, vi que não estava sozinho e fundei a Sociedade de Pesquisa Paranormal, que ajuda quem passa por aquilo que já enfrentei. Somos estudantes e pesquisadores e às vezes somos guerreiros. Cada vez que ajudamos alguém, sinto que estou mais perto da verdade. Assista a Paranormal State. Paranormal State. Esse é o caso 2006.11. Serguei. Nós o chamamos de o Homem Sombrio. Esse caso situa-se perto de Pittsburgh e envolve Ellen e sua família. Ellen. Ela nos contatou por causa de seu filho mais novo, Chris, que morreu seis meses atrás, no dia das mães, devido à overdose de drogas. Isso abalou a Ellen demais. Ele foi uma das primeiras pessoas a experimentar esse fenômeno. Foi ele quem falou sobre um homem sombrio ou uma figura escura, uma sombra. As pessoas não querem ficar nessa casa. E Ellen me disse o seguinte. Eu juro a você, acontecem coisas todas as noites. O mais importante... Acontece na escada. Vamos lá. São universos aqui bem distintos, tá? O menino que morreu de overdose, ele vai ter realmente um processo de passagem mais complicado, tá? Infelizmente, ele vai ser bem castigado pela postura dele. Ele tinha uma missão na vida. Essa missão foi jogada fora por causa dos vícios de droga, por causa de más influências e por causa de alguns problemas emocionais que ele estava tendo. Realmente existe uma figura de um homem sombrio? Existe. Ele é um povo das sombras, né? Uma vez o assombrado.com.br, né? O nosso Matheus e Ana Paula, eles falaram sobre o caso do homem das sombras, ou o povo das sombras, né? Que seriam espíritos que faleceram, que estão vagando por aí, no seu estágio já sombreu e passando por um nível de obsessores. Eles são pessoas que já têm uma consciência, sabem o que eles são e podem fazer realmente um processo de interferência na vida de uma pessoa. No caso dela, a casa dela de dois andares, se... eu posso estar errado, mas eu sei que tem uma escada que leva para o andar superior e ela provavelmente vai falar que identifica esse homem olhando para ela da escada, porque é onde ele existe. Ele se faz mais presente em lugares acima, em lugares superiores aos demais. Vamos ver. O que eu acho nesse caso é que Ellen está em um estado emocional muito ruim. Pode ser luto, mas Ellen realmente pensa que seu filho está aprisionado. E ela tem... Ele está aprisionado sim, ele está num processo de transmutação dessas energias ruins, de limpeza do corpo de energia, para que ele volte. Então a alma dele vai ser limpa completamente, para que ele volte até Deus. E realmente, não é que ele está aprisionado, não é que ele está aprisionado, ele está num processo de transformação. Usuários de drogas, dependentes químicos, eles passam por um processo pior de limpeza desse tipo de energia, de retirada, de obsessores, de formas, pensamentos, de vícios que ficam neles, porque são muito ruins esses seres. Eles realmente castigam o corpo de energia e podem causar traumas para as próximas vidas, se não for muito bem retirado. Tem medo que, por causa dessa energia ruim, Chris esteja preso à casa. Ela também teme por Justin, o filho mais velho, e agora o único. Quer seja paranormal ou não, ela precisa de ajuda para seguir em frente após a morte do filho. Registro do diretor, são 14 horas e 32 minutos, sexta-feira, 10 de novembro. Estamos entrando em Blairsville, acabei de falar com a Ellen. Parece que ela contou ao filho que nos chamou, e isso assustou muito. Agora, ela está ainda mais preocupada. Parece que Justin tem visto coisas que não contou nem para a mãe. Uma casa vermelha. Olá. Oi, Ryan. Oi, Ellen. Como vai? Eu estou feliz por ver você. Entrevista com a Ellen Isenberg, 15 horas e 7 minutos. Chris nasceu em... 1987. Certo. É, é isso. E ele começou a ver o homem sombrio... Há 5 anos de idade. E isso durou a vida toda. Nos meses antes de morrer, ele teve alguma experiência? Uhum. Aconteceram muitas coisas ruins. Meu filho Justin, pode contar melhor, estava com o Chris? Ah, estava? Ele achou o Chris. Sim. É. Aconteceu em maio. Sim. Ele tinha tanto pela frente. Eu sei que é um assunto delicado, mas... Ele morreu de overdose de drogas? Foi no fim de semana. Ele estava muito cansado e não conseguia dormir. Alguém tinha lhe dado alguma coisa para ajudar a dormir. Ele foi para o quarto e... Deve ter tomado isso e nunca mais acordou. Isso aconteceu no dia das mães. Eu fui acordar e... Nem desconfiava que ele estava morto. Ellen, por que você acha que ele ainda está aqui? Vamos lá. Isso é uma lição importante. Até mesmo essa semana um inscrito me questionou a respeito de... Ver parentes na casa, mas não ver parentes na casa por um princípio que eu falei no meu canal. Vamos lá. Ter contato com familiares é ruim? É. Ter contato com pessoas que faleceram é ruim? É. Nós utilizamos do nosso ego para realmente tentar voltar a falar com eles. Leia-se ego, a vontade de tê-los presente, de que eles não tenham ido embora, de que eles durem para sempre, de que eles vão estar conosco, há de eterno até o final de nossos dias. Isso é nosso ego. Obviamente, eu perdi vários parentes que eu tinha uma afinidade enorme, mas não tenho o que fazer. Tem que deixá-los ir. Tem que deixá-los seguir o seu caminho. Tá? Mas as pessoas não entendem, não aceitam, não querem que isso aconteça. Então, existe o apego e é o ego. Tá? Isso não é uma ofensa, isso é lógico. Todo mundo aqui que já perdeu um parente gostaria que ele voltasse. Gostaria que ele voltasse à vida. Óbvio. Óbvio. É errado? Muito errado. Por quê? Por vários princípios. Um deles, você não deixa com que o espírito dessa pessoa passe pelo processo de retirada dessas energias ruins e possa voltar realmente a Deus. Vocês ficam atraindo, chamando, pedindo, mantendo, vindo, acendendo vela para ele, fazendo altar para ele e ficam atraindo essas energias. Mas, muitas vezes, essa pessoa, esse espírito, muitas vezes não, praticamente 99,99% das vezes, ele está nesse processo. E fica inviável você ter acesso a essas pessoas que faleceram, que se foram. E aí, qualquer manifestação ou distúrbio do mundo espiritual pode olhar essa sua energia, ver que o seu pensamento não está chegando naquele espírito e aparecer para você, plasmado com o espírito ou a forma do seu parente que faleceu. E aí, alguém médium da sua família ou vocês que têm essa sensibilidade vão falar Ó, meu Deus, eu estou vendo ele. Isso aqui não é ele. Então, os riscos que vocês correm é enorme de estar colocando na casa de vocês criaturas que não condizem com a energia do seu parente que faleceu ou que não são parentes que faleceu. Outra coisa. O que eu respondi a um inscrito é o seguinte. Eu consigo atrair a consciência de qualquer criatura e qualquer ser entre os mundos. Atrair a consciência não é atrair o espírito ou a presença dele. Eu vou atrair a consciência dele. Com acesso à consciência dele, eu consigo ter acesso a imagens, a situações que ele teve em vida, a todo esse processo de análise eu consigo ter. Então, eu consigo olhar pelos olhos do filho dela o que acontece. Ok, mas eu estou atraindo o filho dela pra cá? Não. Eu estou trabalhando só um pequeno limiar de consciência. Eu jogo isso pra ele e ele me devolve com essas imagens e acabou. Ele não vem pra cá. Tá? É isso que é importante. Então, eu estou fazendo um processo de consciência. Eu não estou atraindo energia de familiares pra cá. Não estou. Tá bom? Então, ele morreu por uma questão de uma droga, uma substância que ele deram e ele acabou falecendo. Ele está lá. Existe uma presença de entidades na casa dela, mas que até então não são esse garoto. Ok? Existem várias confusões dentro da casa dela e situações que não foram resolvidas. E essas situações geram um distúrbio no mundo espiritual, onde todo tipo de manifestação vai se manifestar utilizando o arquétipo desse menino. Tá? Existem pelo menos lá, um, dois, três, quatro. Pelo menos quatro figuras que são muito fortes e estão ligadas à dor dela. Então, são criaturas que têm a atração pela dor. Ok? Então, eles conseguem sentir a dor dela, a tristeza dela e se alojam nos pontos de energia dela, fazendo com que essa dor, esse sofrimento, aumente. E não termine nunca. Porque eles vivem dessa energia. Tá? Essa figura desse homem de preto existe, sim. E está lá. A energia dessa mulher, obviamente, é uma energia muito densa, uma energia muito ruim, pelo momento que ela está passando. Então, ela não tem razão, ela não tem um raciocínio lógico, ela não tem uma interpretação lógica dos fatos. O sistema nervoso dela está impedindo toda e qualquer sensibilidade. Então, ela vai chutar coisas, ela não vai conseguir ter o discernimento, tá? Ela vai deduzir coisas. Então, ela tem essa sensibilidade, ela tem uma percepção do mundo espiritual, mas é muito linear, muito pequenininha. Mas ela tem. Só que ela não pode exercitar isso agora. Por quê? Porque o corpo de energia dela está imundo. Então, ela pode atrair qualquer criatura para ela, ou qualquer ser para ela, tá? Então, não é legal. É, não adianta. As costas dela estão inteiras imundas. Toda, toda a cervical dela está preta. Ela tem os principais pontos, o ponto respiratório completamente sujo. Ela tem dores de cabeça enormes, problemas nas vias respiratórias, por causa, obviamente, dessa energia do desgaste, da perda do filho. Tá? Existe um problema, sim, de estômago e intestino. É bem mais isso. Eu tive um sonho com ele. Ele estava com os olhos escondidos e eu ficava falando, esse não é o meu filho? Esse não é o meu filho. Tá vendo? Eu não sei. Eu só quero ter certeza de que ele não está aqui. Ele não está aí. Sinceramente, onde você nos vê nessa situação? O que quer que façamos? Eu só preciso saber. Se há algo paranormal, eu só preciso saber. Qual é o motivo do Jesse estar tão nervoso? Eu acredito que ele não quer nenhum problema. Ele não quer se envolver. Tem medo de que alguma coisa possa acontecer. Acabei de entrevistar a Ellen. Embora esteja de luto, é óbvio que ela acredita que o homem sombrio teve algo a ver com a morte de Chris. Agora vamos nos dividir em equipes para investigar a atividade paranormal na casa. Eu e meu marido estávamos no andar de cima. E aí, isso aqui começou a tocar sozinho. É um gramafone. Minha esposa e eu ouvimos uma respiração pesada. Ouvi passos na escada e quando fui ver, não havia nada ali. Passos na escada. Chew Spook, passos na escada. O homem de preto fica na escada. É quase como se fosse sempre como um jogo de esconde, esconde. No porão, temos tido alguns problemas recentemente naquele quartinho ali. Fomos olhar e saímos. Havia uma mulher comigo. Pegaram o braço dela e deixaram uma marca nele. Foi como se tivesse feito um buraquinho e depois virou uma urchicária. Eu já disse muitas vezes que este é um lugar fantasmagórico. Aconteceram muitas coisas aqui. Mas e o lago? Você sabe alguma história sobre ele? Um homem foi encontrado morto boiando no lago. Foi horrível. Então alguém se afogou aqui? Sim, foi o pior caso. Foi um verão seco. E alguém que quisesse tirar a própria vida teria de andar bastante na água. E, obviamente, ele queria fazer isso mesmo. Ah, não foi o demônio que matou o cara, tá? Ah, morreu afogado. Gente, vamos lá. Ali tem lodo. Ali é um lugar pantanoso, né? O cara, de repente, ele pode ter bebido alguma. Pode ter entrado na água. Pode ter escorregado. E aí foi levado, ficou preso e morreu afogado, tá? Não foi nada de espírito que matou o cara. Foi um acaso. Foi o destino. Foi alguma coisa que levou o cara, tá bom? Não foi o demônio, não foi o fantasma, não foi o homem de preto, tá? Não foi, podem ficar tranquilos, tá bom? Um dia, ele pegou as coisas dele e foi para o lago. Depois, vasculhamos a propriedade atrás dele e o encontramos boiando no lago. Quando isso aconteceu, Chris tinha cinco anos. Isso é interessante. Já sabíamos que Chris começou a ver o homem sombrio aos cinco anos. Agora descobrimos outra ligação. Um vizinho cometeu suicídio na propriedade nessa mesma semana. Ele era esquizofrênico e é uma pessoa cheia de raiva. Você acha que essa pessoa é a entidade maldosa? Eu não sei. Não sei. Parece combinar, mas não tenho certeza. Não. São figuras diferentes, tá? Então, esse vizinho que se matou aí, que devia estar bêbado, pulou no lago e morreu. Não, não tem nada a ver com essa presença do homem de preto aí que eles estão falando. O homem de preto é uma outra coisa. Agora, o laço desse homem de preto com quem que é? Ou ele é da casa? O homem de preto, ele não está relacionado a ninguém da casa, tá? Desses moradores. Ele é simplesmente uma figura que está habitando essa residência. E ele está interessado na energia dessa mulher. Mas, com relação ao filho, foi um acaso. O menino viu, mas não estava direcionado ao menino. Esse homem de preto foi aquele acaso do mundo espiritual, né? Você tem cinco anos de idade. Está brincando. De repente, você vê um homem de preto. Você fala, mãe, é! Tem um homem de preto em casa, né? E não é pra você. Não é pra ele, tá? O homem estava lá. Ele habita a região. Ele estava lá. E ele agora está interessado na energia dessa mãe. Vamos continuar. Com essas novas informações, decidi realizar a hora morta para tentar comunicação com os espíritos que estejam aqui. O homem sombrio ou o outro. Certo, pessoal. Vamos nos dividir em duas equipes. Uma vai ficar perto do lago. Existem teorias de que o homem que se afogou no lago pode ser o mesmo homem que Chris chamava de homem sombrio. Acho que não é. E faremos a segunda hora morta aqui. Então, na casa, você já tem essa penumbra. Na casa, você já tem uma sombra estranha pela energia ruim. A energia ruim de todos os moradores desses ambientes. Existe alguma coisa aí dentro. Existem criaturas muito fortes que estão nessa casa. Então, você já tem essas presenças. Só que esses meninos não percebem. De novo, essas crianças que estão ali brincando de atividade paranormal, eles não têm o discernimento do que existe uma maldade no ambiente. Existe, sim, um ar muito ruim, sombrio nessa casa. Eles não percebem. A chance dessa criatura grudar no corpo de energia dessas pessoas e ser levada, juntar, é enorme. Só que eles não têm o discernimento. Crianças brincando de esconde-esconde com o mundo sobrenatural. Certo? Estão prontos? Para essa investigação, vamos usar um novo equipamento. Detectores de movimento. Estão calibrados e posicionados de modo a evitar leituras falsas. Tá, eu duvido. Vai passar uma borboleta, ele vai apitar. Vai passar uma formiga, ele vai apitar. Vai passar o vento, ele vai apitar. Vai cair uma folha, ele vai apitar. Já tô vendo tudo. Não sei, tô sentindo uma vibração. Essa vibração tá desde que vocês entraram na casa. E só agora o cara me fala isso. Para quem quer saber se isso é verdade ou não, eu já coloquei no meu canal, explicando o que é a hora morta. Então, assistam o vídeo lá, explica direitinho o que seria essa hora. Eisenberg Pond. Sergei, estamos esperando você e também a outra equipe. Câmbio. Tudo bem, pode começar. Boa sorte. Este é o caso 2006.11.25F. Na sala estamos eu, Heather e Josh. E vamos começar agora. A luz de Deus nos rodeia. A luz de Deus nos rodeia. O amor de Deus nos envolve. O amor de Deus nos envolve. O poder de Deus nos protege. O poder de Deus nos protege. Amém. Amém. Ele tá olhando pro cara aqui na porta à direita. Ele tá do lado ou aqui à direita? O amor de Deus se afogou nesse lago? Está aqui conosco? Não. Não. Mas tem uma presença à direita na porta. Sim. Sim. Ele não tá se escondendo. Vocês é que não conseguem enxergá-lo. Ele tá aqui à direita dela. Quando vocês começaram, ele tá à direita olhando pra vocês. Ele vai olhar e vai falar, mas eu tô aqui. Vocês não me enxergam. Se você está aqui, por que não se mostra agora? Vai fazer um estalo. Pau. Manda bater. Manda bater. Eles dizem que você bate nas paredes o tempo todo. Bate na parede. Então por que não faz isso agora? Bate no armário. Quanto mais alto que puder pra podermos ouvi-lo. Isso é bom. Isso é bom. Isso eu gosto. Bate na parede. Nós não vamos embora. Ou você se comunica conosco. Ou nos livramos de você. Ou nos livramos de você. Não conseguimos nada. Espera. Dá tempo ao tempo, cara. Ele tá aí. Não. Alguma coisa? Não. Ele tá aí. Certo. Vamos parar. Ele tá na porta. Pô. Mas cinco minutos. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Existe um da casa que tá aqui olhando. Só que o nosso queridinho Ryan. Ele tá com o atrás dele ligado nas costas. O Ryan, provavelmente, nessa época, ele devia ter tido muita pneumonia ou problemas respiratórios. Ele tem uma mancha preta no pulmão e a criatura do pulmão dele tá aqui atrás. Então, a gente tem uma figura que tá conectada no Ryan, que tá aqui atrás dele. Essa menina aqui também tem alguém, mas peraí. O da casa que eles estão querendo chamar tá aqui atrás. Ele fica pela porta. Ele entra... Eita, mas eu gosto dessas figuras inteligentes, viu? Isso aqui é uma figura bem inteligente. O cara é bom. O que ele faz? Ele fica parcialmente dentro dos ambientes. Então, ele fica na porta. Ele olha. Quando ele vê que eles estão atraindo energia dele, ele tem a possibilidade de se afastar e ir pra outros cômodos ou pro andar de baixo. Agora, essa menina aqui, ela tem uma proteção muito bonita, sim. Ela tem uma figura que protege ela, mas não é um anjo. É uma figura ligada à proteção. É como se a família dela fizesse certas orações pedindo proteção. Fossem católicos, mas praticantes de uma fé muito bonita. Existe uma protetora desta menina que tá ligada no ombro dela. Ela sente o pesar no ombro. Tá aqui, ó. Engraçado, né? Foi exatamente no corredor porta. A chance dele ter saído pelo corredor é enorme. Como eu falei, ele fica, ele olha e ele sai. Certo. Isso é brincadeira. Olha lá. Tá vendo? Ele sai. Na hora que ele detecta que a presença que eles estão chamando e ele não quer se sentir incomodado, ele sai. Agora, o detector de presença pegar um espírito desse tipo, esse cara ele tem que estar com uma energia muito densa pra possivelmente, de novo, não estou falando que isso funciona porque eu nunca testei, mas possivelmente funcionaria se ele tivesse uma energia muito densa, tá? Energia sutil, eu não acredito que nenhum equipamento pegue. Mas nesse caso, eu não sei. Teria que testar. Existem dois rastros. Aqui. Esquerda. Detector de movimento se desligou. Só depois que aconteceu que ele voltou a ligar. Quer dizer, quando ele se desligou, a gente não via nada. Olha pra ele. Vê se ele tá se movendo agora. Nada? E não é a sombra. Não tem como. É preciso estar bem perto. Concluímos a primeira noite de investigação. O detector de movimento desligado não é conclusivo, mas vamos investigar mais. Uma coisa é óbvia. A morte de Chris teve um grande impacto na família. Então procurei alguns especialistas. Quer seja paranormal ou não, vamos ajudar essa família. Segundo dia da investigação sobre o Homem Sombrio. Boas notícias. Justin ligou hoje de manhã. Ele está pronto para falar. Justin. Justin. Isso sempre esteve na casa. Mesmo? Durante um certo tempo, nós nem podíamos mencionar o Homem Sombrio, porque ele desabava e começava a chorar. Ele estava apavorado. Não é normal. Na primeira vez, nós dormimos em um beliche. O Chris tinha um cachorro e ele estava dormindo ao lado da cama, de frente para a janela. E o cachorro começou a uivar. Eu acordei, olhei para baixo para ver meu irmão e ele estava no canto, todo enrolado em uma posição fetal. Essa foi a primeira vez que ele viu essa pessoa sombria. Outras coisas aconteceram mais recentemente. Eu estava dormindo e eu vi uma respiração pesada a noite inteira. Ela vinha ali do canto. Eu olhei e vi uma sombra entrando, quer dizer, parecia uma cabeça e ombros. Aí eu pulei da cama e acendi a luz, mas não tinha nada ali. Pode me falar dos sonhos que teve depois da morte de Chris? Ah, é. Bom, teve um sonho em especial que me assustou muito. Eu vi o Chris e perguntei como é o paraíso. E ele só ficou olhando para o chão. Eu achei isso estranho e disse, você está no inferno? E então ele se virou para mim e os olhos dele estavam pretos, como se as pupilas estivessem completamente dilatadas. De novo, o que ele está falando não é o irmão dele. É a manifestação de uma entidade maligna por meio da energia ou da forma como se plasmaria o irmão dele. E é o que eu estou cansado de falar para vocês. Quando vocês oram para os seus mortos, vocês não estão retraindo os seus mortos. Vocês estão atraindo isso. E a voz mudou. Não era uma voz demoníaca. Era a voz de um homem que eu nunca tinha ouvido. E ele disse... Eu quero um melão. Piadinho. Não, é frio. É muito frio. Isso é estranho. Ela e Justin tiveram o mesmo sonho em que Chris tinha os olhos negros. Eles temem que ele esteja aqui. A pedido deles, fiz um contato com o CJ Sellers, uma médium muito recomendada... Não conheço. Eu falei com o CJ às 21 horas. Eu não vi a necessidade de falar com o CJ, mas depois de falar com o Justin, acho que é crucial tentar descobrir o que Chris sabe. E se ela conseguir se comunicar com o Chris, ver o que ele sabe do Homem Sombrio. Ao contrário de alguns médiums, CJ realmente se importa com as pessoas. Por isso, concordei em trabalhar com ela para contatar Chris e ajudar a família. Chris está comigo. Ele concordou em se comunicar. O que vocês querem saber especificamente? Especificamente, queremos saber sobre o Homem Sombrio. Certo. Ele falou sobre isso ontem. Ele o descreveu como alguém que morreu, que faleceu há muito tempo, mas que ainda está aí. Ele está dizendo que é um homem. Tem algum poço na propriedade? Aquele lago é uma espécie de fonte de água. Como assim? Com certeza existe maldade nesse espírito ou energia que está se manifestando nesse lugar. Então, ela é boa. É exatamente o que eu falei. Ele está ligado ao lugar e não às pessoas. Sobre o poço. Ele não morreu no poço. Vocês querem saber? Ele morreu. Se vocês estão de frente para a casa, da casa dela, ele morreu na diagonal direita de quem olha de frente para a casa, mas bota muito tempo. Uma hora de viagem menos. 40 minutos de viagem de carro para a diagonal é a região onde ele morreu. Por aí. Ele tem mãos. Poderia pegar alguém? Poderia. Poderia empurrar alguém? Poderia. Chris está dizendo que a mãe poderia desafiá-lo, mas vocês sabem que é perigoso provocar. Não faça isso. Esse homem de preto, ele tem uma coisa interessante que ele aponta. Ele não fala, tá? Porque ele já está indo para um nível mais bestializado. Ele é um obsessor, tá? Então, ele está saindo exatamente daquela percepção que eu falei, indo para um nível de obsessor. Mas ele tem, ele vai entrar no nível de bestiais e ele é agressivo. Ele não fala, ele gesticula. Ele tem o costume de apontar. Ele tem as mãos grandes. Realmente, os braços compridos ele aponta. Não é o Slenderman, tá, meninos? Não é. É uma característica intrínseca a esse tipo de energia. Justin, quer saber se o Homem Sombrio teve algo a ver com a morte de Chris? Chris estava falando nisso. Ele disse, sim, ele teve algo a ver com isso. Chris me contou que foi levado ao limite. O que aconteceu com o Chris repetiu-se muitas vezes, uma após a outra. Ele não aguentava mais. Sinto que ele só queria que terminasse, que acabasse. Depois de falar com o CJ, acho possível que o homem que se afogou no lago seja o Homem Sombrio. Acho que não. O objetivo da hora morta de hoje é provocá-lo. Precisamos saber se há um espírito aqui antes de criar um plano para nos livrar dele. Se queremos provocar algo, depende de nós e de Eren. Ele não morreu no lago. Você é o Homem Sombrio? Não. Ele está lá em cima. Ele não desceu. Ele não desceu. Ele não gosta de descer. Ele vai ficar lá em cima. Ele não vai descer. Ele só quer atenção. Ele quer esperar e depois se mostrar no final sem a câmera. O que vocês têm aí no porão são outras energias. Não é o Homem de Preto não, tá? O Homem de Preto vai ficar lá em cima. O lugar dele é os quartos e a sala. Aí você tem outras criaturinhas. Vocês têm uns vermezinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco, dois, três, quatro, cinco. São seis. Seis criaturas que estão aí. Essa senhora, ela tem um obsessor atrás dela já alojado. E são vermezinhos que ficam em volta. É muito parecido com... São espíritos zombeteiros. Eles vão ficar pulando de um lado pro outro, fazendo barulho. Derrubando algumas coisas. Se cair, mostrar a queda. Mas eles vão ficar fazendo barulhinhos. O Homem de Preto vai ficar lá em cima. Ela tem um obsessor aqui, ó. Não recebemos nada nesse quarto. Tá atrás dela. Quer que eu vá pro outro quarto sozinha? Onde quer ir? Lá pra cima. Lá pra cima. Tudo bem. Vou me sentar e esperar. Tá bom, eu tô aqui. E tô sozinha. Foi aqui que você assustou meu filho pela primeira vez. Foi aqui que você o fez ter medo. Cansei disso. Ele vai ficar de frente pra ela. Deus me falou de você e eu cansei. Se teve alguma coisa a ver com a morte do meu filho, eu quero saber e é agora. Ele tá nervoso. Vamos lá, pessoal. Os detectores de movimento desligaram. Ele tá nervoso. Eu tô vendo de você. Tá vindo pra cá. Ah, você tá se saindo bem. Eu vou atrás. Tá aqui, tá no quarto. Por que você decidiu ficar aqui? Ele tá nervoso. Como você usa entrar na minha casa e afetar os meus filhos? Você não devia estar aqui. Eu quero que saia. Quero que saia da minha casa e quero que saia agora. Ele tá rindo. Se você entendeu, faça um som de batida agora. Ele vai murmurar. Ele tá rindo. Ouviram uma voz? Ele vai murmurar. Sergi, o que está vendo a imagem? Ele vai emitir um som. Esse som é meio... Ele vai fazer esse som. É muito louco. Ele tá com muita raiva dela. A casa é dele, não é dela. Ele não gosta dela. Mas ele tem seus motivos. Nem sempre o mal é injusto. Essa é uma frase maravilhosa. Uma vez me perguntaram, né? Sobre as diferenças do mundo espiritual, do mundo material. E eu falei que o mundo, o nosso mundo, né? Felizmente, nós temos muitas pessoas que são covardes. Muitas pessoas que não são homens o suficiente. Muitas pessoas que são mentirosas. Elas se escondem, atacam. Elas tentam denegrir a imagem do próximo. E você nunca sabe de onde vem o golpe. O mundo espiritual, ele é muito mais justo. Até as sombras, elas são justas. Tá? E o que eu tô falando é verdade. O mal, ele faz questão de te acompanhar e te observar. Mas na hora que ele der a apunhalada, você vai ver. Ele vai aparecer pra você e vai falar. Você me atraiu. Você é o culpado pelas suas atitudes. E eu estou aqui porque você me fez se aproximar de você. O que tá acontecendo com essa mulher é exatamente isso. Essa mulher está atraindo um mundo ruim pra dentro dela. Mas por que ela tá atraindo esse mundo ruim pra dentro dela? Será que só tem o filho dela envolvido? Não. Ela é ruim. É uma pessoa que sempre teve atitudes ruins, atitudes mesquinhas. Ela sempre foi egoísta. Ela sempre foi uma pessoa maniqueísta na vida. Sempre foi uma pessoa manipuladora. Nunca foi uma pessoa tão amável quanto ela tá passando. E ela atraiu essas energias pra ela. Então, o que ela tá passando hoje é um reflexo do que ela é. Então, tomem cuidado antes de apontar o dedo. Dizendo, ó, coitado, o mal está destruindo ela. O mal só está complementando ela. Esse homem, ele está lá porque ela também atraiu essa energia. A casa é dele. Mas o que está em volta o deixa irritado. Ele não gosta dela. E ela potencializa essa raiva dele para com ela. Porque ela tem atitudes ruins. Sempre foi uma pessoa ruim. Sempre foi uma pessoa desequilibrada. E isso faz com que toda essa estrutura se potencialize. É verdade. E esse cara, ele faz questão de mostrar isso. Se eles levassem um médium honesto. Que consegue interpretar as energias. Esse médium honesto, não hollywoodiano. Ele iria sentar, olhar pra ele e falar. Senhora, o problema é a senhora. Não é esse homem de preto. É a senhora que está potencializando essa energia. É a senhora que está atraindo cada vez mais essa energia. E ele consegue até falar. Ou sinalizar no ouvido do médium. Consegue. Consegue sim. Essa energia é muito forte. Ela é muito presente. Ela é muito nítida dentro da casa. E se eles quisessem realmente se comunicar com esse cara. Era só levar o médium competente. Que eles iriam conseguir sim. Infelizmente, aquela médium que eles estavam falando era muito boa. Ela acertou algumas coisas que eu tinha falado no começo. Muito boa. Está vendo escuridão. Tudo escuro. Certamente existe atividade inexplicada nessa casa. Agora acredito que estamos lidando com algo paranormal. E a teoria do homem soprio é a que encaixa melhor. Elf é especialista em rituais. E sugeriu um ritual de expulsão no lago onde o homem se afogou. O moleque é uma criança. Especialista em ritual. Ele comprou dois, três livros, leu e se tornou um especialista em ritual. Ah, tá bom. Tem muitos títulos nesse mundo. Por que escolheu esse ritual ao invés de um outro? Porque já realizei antes e senti que teve algum efeito. Elf pertence a uma família ligada a rituais e faz parte de uma ordem antiga. Esse ritual de expulsão já foi muito eficiente antes. Queremos que funcione e traga paz para essa família. Elf. Parece o nome de homem, né? Elf, o E.T. teimoso lá. É celta. Ela tá fazendo o ritual celta. Ela tá fazendo o ritual celta. Não fez nada. Esse Brian realmente ele vai ficar louco. Tivemos muita atividade na hora morta ontem à noite e fizemos o ritual de expulsão. Espero que o espírito sombrio que mantinha Chris aqui tenha ido embora. Hoje pela manhã, Ellen recebeu um telefonema de CJ que lhe disse algo há muito tempo esperado. Manda, 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 manda. O que ela fez, o que essa médium fez, e eu falei no começo, foi exatamente o quê? Pegar a consciência, tá? Na hora que ela pega a consciência, ela fez exatamente o que eu falei. Ela vai, chega na consciência desse cara, ela se conecta na consciência dele, ela vai e percebe que ele está nesse processo, porque ele está com um parente, que o está acompanhando. Muito bem. Na hora que chega lá, né? Joga-se a essa consciência e percebe-se que está tudo bem com você. Ela tem essa percepção de que está tudo bem. E ela volta dizendo, não tem nada. O que vocês estão vendo e tudo mais, é um universo diferente. Ele está bem. Agora, também dá uma pulga atrás da orelha, por quê? Porque se ele está bem, o que está lá dentro? O que ela está vendo? O que realmente está acontecendo lá dentro? Ninguém vai saber. O ritual funcionou? Claro que não funcionou. Claro que não funcionou. Ela fez um ritual celta de evocação das divindades, né? Chamou os quatro anjos, fez lá norte, sul, leste, oeste. É um ritual de mais, eu acredito que seja muito mais de proteção, já que você ativa as torres, né? É um negócio de magíster e tudo mais. Erga-se os pilares e aí atrai essa energia de cada um deles, tal. Mas em si não mostrou nada. Eu queria ver o ritual em si. Eu queria ver se Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, Zaqueu, qualquer um, realmente se apareceu lá e levou essa criatura. Eu não vi. Entendeu? Ela deveria ter mostrado mais. Então, de novo, é um trabalho que é incompleto. É um trabalho que, sabe o que parece? Parece que é assim, tipo, vamos acalmar a mãe? Vamos. Diz que está tudo bem, vai. Olha, está tudo bem. Ah, está tudo bem? Está tudo bem, fica tranquila. Tá bom? Mas e o homem de preto aqui? Não, 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 esquece. Está tudo bem, deixa ele aí. Vai passar. Ah, está bom. Aí desliga o telefone. Homem de preto, ela falou que está tudo bem, tá? Já foi tudo embora. Não muda nada. Entendeu? Não houve realmente a passagem. Não mostrou as cenas. Foi um negócio de 20 minutos. Deveria mostrar mais. Deveria mostrar o ritual. Deveria mostrar o banimento. Mas não fez nada. Aí o que acontece? Ela vai e coloca as flores lá no cemitério. Despacha o menino. Ela não vai ficar quieta. Ela não vai ficar calma. Ela ainda vai ficar perturbada. E não muda nada. Quer fazer contato com a gente de novo? Ele disse para nunca parar de falar com ele. Nunca deixe de se conectar. De se conectar. E se vai gostar feliz. Agora que já resolvemos... De novo, ela pisou na bola, meu. Putz, como eu fico... Ela fez um trabalho tão legal do começo. Por que ela fala um negócio desse? O médio tem que saber. Deixa o espírito em paz. Avisa a mulher. Cara, ele morreu. Deixa a passagem. Deixa ele ir. Ele está falando para você se apegar à vida material. Viva a sua vida. Ele está bem. Você não está bem. Você tem problemas de saúde. Você tem problema com a casa. E ele não tem problema nenhum. Entendeu? Ele não liga lá. Mãe, dá um troco aqui. Porque o carro aqui do Anjo acabou a gasolina. E a gente estava indo para uma balada aqui. Country. Aqui no inferninho mais próximo. E acabou a gasolina. Deposita aí no Paypal. Que eu já transfiro aqui para a minha conta. Não tem. Entendeu? Isso. Isso. Muito bom. Aí sim. Aí eu concordo. Aí eu concordo. Sim, eu sei. Muitas coisas aconteceram nesse fim de semana. Você me despertou por fato de que eu sou uma pessoa bem forte. E que eu posso dar conta de mais do que eu pensei que pudesse. Aprendi muito sobre o processo do luto, da morte e o processo paranormal. Havia certamente alguma coisa acontecendo aqui. E vocês puderam ver que talvez eu não seja tão louca como todos dizem que eu sou. Não, eu poderia apostar que você não é louca. Mas isso só significa que você estava vivendo que você estava vivendo algo que é paranormal, algo que não pode ser explicado. Todos ficaram focados nesse homem sombrio. Mas você tem algo mais claro. Que é o seu filho, que é o seu filho, Jesse. É isso mesmo que eu quero fazer. Eu acho que vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Este é o registro final do caso do homem sombrio. Estamos aqui há cerca de 48 horas. Foi um longo fim de semana, mas conseguimos muito. Registramos indícios de atividade paranormal e fizemos um ritual de expulsão no lago. Mas o mais importante é que nossa presença deu a Ellen um senso de poder pessoal. Sinto uma profunda ligação pessoal com Chris, porque sei muito bem como é ser assombrado o tempo todo. Cada vez que ajudo uma família a passar por isso, me sinto mais perto de encontrar e entender a verdade. Ellen e Ray não viram mais atividade paranormal depois da investigação da PRS. Agora eles moram sozinhos. Jesse mudou-se e abriu uma empresa. Mudou-se e abriu, né? Levou o negócio pra trás dele. Tá bom. Coisa feia. Mas é o seguinte. De novo. Pra quem é médium, pra quem tá desenvolvendo, pra quem gosta desse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado. Existem alguns preceitos básicos que devem ser mantidos. Outros são baseados em intuição, baseados em percepções, na consciência de cada um. Ok? Essa médium que ele contatou é bem melhor que a TipTrick, sem dúvida nenhuma. Ela acertou coisas boas no começo, que eu já tinha falado. Só que depois, ela... Sabe? Ela utilizou o espiritismo mais barato que existe. De falar, continue se conectando a ele. Não é assim. Eu falo pras pessoas, parem. Eu sinto pelos mortos. Eu sinto pela perda de cada um de vocês. Mas entendam. Vocês querem saber se teu parente tá bem? Claro que ele tá bem. Ele tá melhor que você. Vê se ele tem conta de gás pra pagar. Não tem? Vê se ele tem aluguel pra pagar. Ah, minha nuvem custa. Quanto custa só a nuvem no céu? Não custa. Tá? Não tem conta pra pagar. Não tem nenhum problema. Ele tá feliz. Ele tá bem. Ele cumpriu a missão dele na vida. Né? Foi morte morrida ou morte matada. Mas não importa. Ele foi lá e cumpriu a missão dele. E no que ele cumpre a missão, Deus resgata falando. Ok. Vamos passar pelo processo de limpeza. Vocês retiram-se essa energia dele. Ele volta de novo como uma alma pura e limpa pra mim. E eu coloco ele de novo na terra. Beleza? Beleza. Sabe? A quem devia estar preocupado era o outro lado. Querendo saber se você tá bem. Né? Se você tá dormindo bem. Se você tá se alimentando bem. Se você tá conseguindo dinheiro pra pagar suas contas. Aí sim eu dou razão. Mas vocês querendo saber se teus parentes estão bem? Não tem lógica. Claro que estão bem. Tá melhor que a gente. Vamos ter bom senso, não é mesmo? Vamos ter um pouco de bom senso. De novo. A médium usou uma tática, uma estratégia muito boa no começo. Só que depois o trem escarrilhou completamente. A psicóloga foi fundamental. Nessa eu tirei meu chapéu aí pro nosso Ryan Bryan. Que realmente, realmente agiu correto. Vamos indicar uma terapeuta. Essa terapeuta vai aconselhar essa senhora a melhorar os padrões dela de vibração. A melhorar os pensamentos. A elevar os pensamentos. E a entender o processo pós-morte. Perfeito. Isso foi perfeito. Ok? Esse é o padrão que deve ser seguido. Tá? Vai, filme, documenta, indique profissionais. Tome cuidado com os médiuns. Até então, essa mulher quase acertou. Quase. Achei que realmente ela poderia ter tido uma postura mais correta. Ela realmente no começo foi muito boa. Mas depois ela... Ai, continue chamando por ele. Não gostei. Não gostei. Mas eu vou continuar fazendo análise deles. É um canal interessante. É um canal que a gente tem dublado. Então, eu quero agradecer as fontes que eu tô adquirindo, tá? Realmente, eu tô pegando muita coisa legal desse estado paranormal na internet. Que está dublado. Então, facilita pra vocês não ficarem perdendo tempo procurando a legenda. Às vezes a câmera desfoca, não pega e tudo mais. Atrapalha pra vocês. Então, o dublado, pra mim, é o melhor hoje. Pra gente poder fazer as análises sem se preocupar com legenda. Tá bom? De novo, muito obrigado a todos vocês de coração. Muito obrigado aos novos membros da família Spook Houses. Antes de inscreverem nos boxes, ficar perguntando milhões de coisas. Assistam os vídeos. Tem muita playlist, muita informação, muita coisa legal pra vocês entenderem. Aprenderem sobre espiritualidade. Sobre religiosidade. Nós estamos abrindo portas pra outras vertentes, outras religiões. Pra que vocês possam entender cada vez mais. De novo, muito obrigado de coração a todos vocês. Obrigado, realmente, por toda a ajuda que vocês têm dado a mim, ao canal. E aos inscritos que também ficam perguntando coisas. E muitas pessoas estão lá, estão dando ajudinha. Isso é muito importante pra mim. Eu não consigo atender toda a demanda. De novo, muito obrigado. Tá bom? Então, eu vejo vocês nas próximas análises. E bons sustos pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amém.